E aí galera, beleza? Brizzy aqui de volta com mais um vídeo do eFootball 2023 Mobile. Nesse vídeo vamos ver tudo o que vem na próxima quinta-feira, na próxima atualização, dando continuidade, né pessoal, o início da nova campanha, a campanha zero da Konami, que é uma campanha de pré-temporada, nada mais, nada menos do que isso, né pessoal? Uma campanha que antecede a atualização para o eFootball 2024. Aqui como evento, pessoal, temos aqui para a próxima quinta-feira o evento da Liga Espanhola, tá? Que vai começar aí na quinta-feira mesmo, né? Aquele evento lá das moedinhas e também do giro grátis, pessoal, beleza? E isso já nos remete aqui, pessoal, no próximo empresário que vai vir do giro grátis, pessoal. Próximo empresário aí que vai vir do giro grátis vai ser, na minha opinião, pessoal, outro empresário desse aqui, tá? Summer Transfer. Porém, porém, todavia, o que que vai acontecer? A Konami vai mudar os jogadores, né pessoal? Ela vai dar continuidade isso aqui, por quê? Ela vai pegar aí todos os jogadores novos que transferiram. Inclusive isso dá a entender lá no trailer da temporada, né? No videozinho, né? Logo quando a gente abriu na quinta-feira, tem o banner, né? Da temporada. Tem um videozinho lá insinuando, pessoal, que vai vir muitos jogadores ainda aí novos, né? Que chegaram em novos clubes e tal. Então a Konami provavelmente vai fazer aí, pessoal, mais uma box com novos jogadores, né? Mas nessa mesma pegada aqui, Summer Transfer. E aí a gente vai ter direito a um giro grátis, né, pessoal? Como vocês podem ver ali no giro grátis, eu tirei o Tonale e fiquei já muito satisfeito. Porque, infelizmente, pessoal, nenhum desses outros jogadores aqui vai ter espaço no meu time. Então, não compensa, na minha opinião, né? Pro meu time eu gastar moedas, beleza? Empresário de épicos, pessoal, provavelmente vai ser do Barcelona. Por quê? Porque o evento é da Liga Espanhola. E também nesse mesmo trailer, a Konami já anunciou, pessoal, que viria o empresário do Barcelona, né? Com o Klaiver, Saviola... E quem era o outro, cara? Me esqueci agora, galera. Eu tenho certeza que eu tava o Klaiver e o Saviola. Mas os outros eu me esqueci, tá, galera? Me perdoem aí. E então, pessoal, é o que temos, né? A boxe do Cristiano Ronaldo ainda vai continuar ali por mais 20 dias. Pra quem quiser tentar aí o Cristiano Ronaldo antes da atualização, né? E o empresário também do Real Madrid, quem não girou, vai ficar até o próximo domingo, beleza? A expectativa, pessoal, na loja aqui por Pontos e Futebol é que venha, pelo menos, né, pessoal, o novo jogador aí que a Konami nos trollou. Ela mandou aqui na sequência, pessoal, o Pires, o Kenny e o Albert Ferrer, sempre nas primeiras 30-feiras dos meses passados. E nesse mês ela foi e falhou com a frequência dela, né, pessoal? E a gente, na expectativa de ver um novo jogador aí, infelizmente não veio nada. Tô ali, como vocês podem ver, 46.300.000 e Futebol Points. Vou olhar aqui os detalhes. O mais ali que vai vencer é em exatamente 85 dias, pessoal. Vai vencer ali 12.000 e Futebol. Mas tá tranquilo, né? Daqui até lá provavelmente veio, né, mais algum jogador aí por EFootball Points e dá pra gente conseguir utilizar esses EFootball Points, né, pessoal? Vamos lá nas missões e objetivos. Vai ser renovado, tá, pessoal? Vai ser renovado aqui pra gente conseguir aí mais 100 moedas. A gente conseguiu as primeiras 100 moedas e semana que vem a gente consegue mais 100, né? Quando eu digo semana que vem é quinta-feira. Beleza, pessoal? Então é isso que temos de novidades de momento, pessoal. Qualquer coisa nova aí chegando eu trago aqui pra vocês imediatamente, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado. Deixa o likezão, galera. Compartilha esse vídeo com seus amigos pra também eles ficarem atualizados do que está acontecendo por dentro do jogo e não perder nada, beleza? Ativa as notificações, se inscreve no canal, deixa o likezão, compartilha o vídeo. Faz o dever de casa você que é inscrito mito. Então tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau! Tchau! Tchau!